É o patatinho É que o cabelo cortadinho É o novo naipe do Bin Laden O relógio é do monstrão No braço várias tatuagens Tu não sabe se o bonde é playboy Ou se os moleque é proceder O quatro rodas é importado O cordão é Cartier O glutubi tá no ouvido Quer faz nossa ligação É que os moleque dá quebrada É mocha vão É que os moleque dá quebrada É mocha vão É mocha vão É mocha vão Mocha vão É mocha vão É mocha vão Mocha vão É mocha vão É que o cabelo cortadinho É o novo naipe do Bin Laden O relógio é do monstrão No braço várias tatuagens Tu não sabe se o bonde é playboy Ou se os moleque é proceder O quatro rodas é importado O cordão é Cartier O glutubi tá no ouvido Quer faz nossa ligação É que os moleque dá quebrada É mocha vão 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 Mocha vão É mochavão, mochavão, mocha, mocha, mocha É o patatinho